Olá gente, bom dia com muita alegria! Gente, como estão vocês também? Como vocês passaram o seu Natal? Como foi? Se passou bem? Eu acredito que sim, eu passei Que Deus abençoe vocês grandemente Gente, pra vocês que não me conhecem, sou a Etienne Brandan do canal Tudo Junto e Misturado E tudo um pouco, muita alegria, muita benção Muitas vitórias, né? E eu vim hoje com esse vídeo trazer pra vocês, né? Que eu estou lavando louça e conversando um pouco, gente Não tem coisa melhor a gente conversar um pouco, né? Então vamos lá trabalhar Então pra vocês que estão chegando agora no meu canal Se inscreva, gente, seja muito bem-vindo em nome de Jesus Que Deus te abençoe grandemente, de uma maneira especial De uma forma maravilhosa na sua vida, né? Hoje resolvi lavar louça conversando com vocês Falando um pouco de tudo, né? De Junto e Misturado Eu acredito que vocês estão bem Passou um Natal abençoado, cheio de bênçãos e vitórias, né? Porque é o que Deus tem pra gente Quando nós confiamos e acreditamos nele, não é verdade? Então, gente, vamos falar um pouco de amigo, né? Já falei aqui no meu canal, muitas vezes Que a gente não temos amigos, amigos só Jesus Que muitas vezes nós confiamos nas pessoas E as pessoas falham, nos enganam, né? Deixa a gente frustrado, enganado, triste, amargurado, né? Às vezes nós confiamos e acreditamos em pessoas que nos decepcionam E eu já falei aqui muitas vezes Que nós não temos amigo, o verdadeiro amigo é Jesus, né? Mas muitas vezes, gente Nós precisamos de alguém pra conversar, né? Porque a gente somos carne A gente não somos Deus, né? Nenhum Deus Deus só há um e é o Senhor Jesus, né? Então, é importante que nós lembramos que Jesus Ele é maravilhoso, que Ele é o verdadeiro amigo Mas que nós também precisamos um dia, uma hora de alguém Pra conversarmos, abafarmos, né? E eu vim aqui falar de amigos verdadeiros Que eu achei através desse canal, né? Amigos que têm sido fiel, né? Tem amigos que vêm só pra retribuir Pra se inscrever ali Pronto e acabou, né? E vão embora e nunca mais de nenhum oi Pra você, né? Gente, aqui é a minha vazia do sabão Eu gosto de encher de água Colocar sabão aqui dentro Aí eu vou colocando a bucha, né? Acho muito mais prático É muito melhor Do que a gente ficar ensaboando a bucha Colocando detergente, né? É muito ruim Então já enche aqui esse baldinho, né? Já deixo e é muito bom Então, gente E às vezes Passa no canal só pra retribuir Mas não é um amigo Que não comenta Não faz nada, né? E só vem mesmo por vir Porque quer crescer no seu canal Porque muita gente vai pro YouTube, gente Não é porque tem amor e quer fazer isso, né? É porque Não sei, gente O que que eles fazem Porque só passa no seu canal E só se inscreveu naquele momento E adeus, vão embora, né? E pra quem gosta do YouTube Se torna um verdadeiro amigo Comenta Não só se inscreve e vai embora, né? Sempre deixa um comentário De amor e de carinho E hoje eu vim aqui, né? Falar disso Dessas pessoas maravilhosas Que tem no meu canal Que são verdadeiros amigos Porque além de ter se inscrevido Tem curtido o meu canal, né? Tem compartilhado Nas suas redes sociais Com seus amigos e parentes E também, gente Tem deixado lá Os seus comentários maravilhosos, né? Eu tenho uma amiga aqui No meu canal Maravilhosamente, né? Agradeço a Deus Por essa amizade E até hoje, gente Eu não vi, né? Uma pessoa assim Tão Tão amiga mesmo No canal, né? Pra comentar Como ela, né? A Angélica, né? Do canal Mania Carioca Nossa, tem sido uma benção Ela tem comentado Todos os vídeos E não é um comentarinho pequeno, não Sabe? Ela realmente tem um dom De amizade De comentar mesmo Com garra ali Você pode ver nos meus vídeos Que ela comenta Com carinho, com amor E realmente É... Eu tenho visto, gente É... Um carinho mesmo nela, né? E eu passei aqui Pra agradecer Pra... Pra falar Que realmente Os verdadeiros amigos Eles são assim, né? Então, como ela Desculpa, gente Como ela assim No canal Não tem Tenho várias amigas Que realmente Também tem Tem sido uma pessoa É... Verdadeira ali Tem sido real, né? Tem cumprido Ali E... Tem sido bastante interessante Gente Os seus comentários Têm sido verdadeiros, né? Mas muitas pessoas Só veem mesmo Retribuir Vem que eu retribuo Isso aí É... Tem que... Que escreve Não se... Não... Se escreve E vão embora Como eu digo Não comenta nada, né? E eu acho Que essas pessoas Realmente Elas... Não diriam Não deveriam Estar, né? No Youtube Só pra retribuir O seu Pra ver o seu canal Crescendo Não Tem que ter amor De fazer aquilo Que gosta, né? E eu, gente Eu, como eu já falei No meu primeiro vídeo, né? Era um sonho Que eu tinha De compartilhar Minhas pregações Né? É... Da igreja As minhas coisas Eu não consegui Falei no primeiro vídeo, né? E eu não sabia Não entendia muito Pedia pros meus filhos Foi um comentário Que eu já fiz no primeiro vídeo Passa lá, né? E eu tinha muita vontade Mas eu nem sabia Que o mundo do Youtube Era assim, né? A minha vontade Era pra que eu fosse Reconhecida Pelas igrejas Fosse convidada Para fazer a obra de Deus Era isso que eu tinha No meu coração, né? E de repente Fazendo o primeiro vídeo, né? Vendo outro De outras pessoas Que cresceram Aqui no Youtube E... Com receita E por que não, né? Fazer as minhas comidas Maravilhosas Que eu gosto Que eu amo E oferecer Para os meus amigos Que estão aí Do outro lado, né? Então, isso pra mim É gratificante, né? Ter grandes amigas Aqui no Youtube Que retribui Que comenta, né? É... Eu tenho muitas amigas Aqui Inclusive, hoje Não vai dar Porque eu não me preparei Pra isso Pra estar falando Seus nomes aqui, né? Mas eu tenho Bastantes amigas Que tem sido verdadeiras Tem comentado Os meus vídeos Tem se comunicado, né? E eu quero agradecer A você, amigo Que você veio Para o meu canal É... Não só É... Em troca De retribuir, né? Mas que veio Para o meu canal Sinceramente Pra nós sermos Amigos Juntos Pra ser... Sermos verdadeiros Amigos aqui Pra comentar Pra... Pra conversar Pra compartilhar Tem amigos Que vem realmente Só Porque querem Troca o seu canal, né? Mas... Isso não é importante Importante É você Continuar sendo amigo Assistindo os vídeos Curtindo Gente que veio Somente Pra ter o seu Retributo de volta Isso não é Amigos, né? Mesmo que... Que estamos longe Mas eu acho que Deveria ser verdadeiro Como todos são, né? Mas... Isso pra mim, gente Eu não me importo Eu importo os... Os verdadeiros amigos Que vêm, né? Por aqui, né? Que estão chegando Que... Que estão comentando, né? Nem que eu tenha só um amigo Dois ou três Que comente Que assiste os meus vídeos Isso pra mim, gente É muito gratificante É especial pra mim Pra manter Porque assim Eu não tô aqui No mundo do Youtube Por uma fantasia Ou porque eu quero Me aparecer Não É porque eu amo, né? Eu amo fazer isso Isso faz parte Da minha vida, né? Isso faz parte Da minha felicidade Então, gente É isso que eu queria Falar pra vocês É maravilhoso É gratificante Ter um amigo Uma amiga, né? Então Se você tá no mundo Do Youtube Seja... Seja... Legal, né? Vamos dizer assim Que é complicado A gente ter... Falar pra dizer Ser fiel Né? Que não vão ser Vão só vir E ir embora Né? Mas eu amo Estar aqui Com um ou com dois Que retribui Né? Que gosta de comentar De assistir os vídeos Por mais simples Que seja, né? Porque as pessoas Gente, eles dão mais A oportunidade Para as pessoas É... Famoso, né? E esse povo Mundo da fama Eles não ligam pra você Importante que eles Estão crescendo, né? Estão crescendo Estão ficando Famosos mais ainda, né? Mas eu não importo Pra isso Eu importo É... Ser verdadeiros, né? Ter amigos aqui Verdadeiros Pra mim Isso é maravilhoso, gente E eu quero agradecer A vocês Que tem sido Meus amigos De verdade Tem comentado E assistido Os meus vídeos Tá bom, gente? Agora eu vou terminar Esse vídeo por aqui Terminando minha louça, né? E continuar Em outro vídeo, né? Então, gente Se você gostou Desse vídeo Deixe o seu joinha Né? Se inscreva No meu canal Compartilhe Nas redes sociais, né? Com os seus amigos Tá bom? E seja sempre Bem-vindo No canal Tudo junto Misturado Com esse E que Deus te abençoe Grandemente Beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau